Aí, ó gente, ó, o Micael tá andando, patinho, o Micael tá andando de patinho aí, ó, ele tá aprendendo um pouquinho mais, pra poder ver quem realmente é dele, ó. Pode ir, a Giovana caiu. Pode ir. Olha lá, a Giovana tá lá andando, ó. Tô aqui hoje, né, hoje quarta-feira de atriz, pra mostrar pra vocês como é que as crianças gostam de vestir. Tá vendo? Vem patinar. Ih, ó, caiu ali, só o Micael que tá realmente ali. O Micael já tá ali, ó, ó, deixa eu pegar pra vocês, ó, ó, o Micael ali, ó, o Micael já, ele tá com, eu não sei quantos anos ele tem. É, é isso aí, quem quiser vir patinar, sai do sofá, vem patinar aqui na praça, tô aqui, tá? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó.